Olha, vamos ler a próxima notícia, porque nós temos aí a informação que foi recebida com alívio por parte do mundo, por mim também, a Lu também ficou contente com isso, realmente é uma notícia importante, falta esperar que isso tenha efeito agora na prática, vamos lá para o próximo slide, por favor, Cláudio, olha aí, vacinas são eficazes contra variantes, segundo especialistas, os atuais imunizantes servem para a nova círcula do coronavírus no Reino Unido, a OMS acompanha a mutação do vírus, Lu, por favor. Os especialistas da União Europeia chegaram à conclusão de que as vacinas atuais contra o novo coronavírus permanecem eficazes contra a nova variante da Covid-19 detectada em particular no Reino Unido, anunciou o governo alemão ontem, abre aspas. De acordo com tudo o que sabemos até o momento e após discussões que ocorreram entre especialistas das autoridades europeias, a nova cepa não tem impacto sobre as vacinas, que permanecem igualmente eficazes, fecha aspas. Foi o que declarou o ministro da saúde alemão, o principal conselheiro científico do Reino Unido, Patrick Wallens, disse a The Washington Post que o vírus se espalhou após ser observado por meses, abre aspas, e está se movendo rapidamente, o que levou a um forte aumento nas hospitalizações. Foi o que ele disse. O cientista reforçou, porém, que o surto da nova cepa é controlável e há luz no fim do túnel com a vacinação. Os analistas da União Europeia analisaram a situação ontem juntamente com representantes da autoridade alemã de vigilância sanitária. A nova cepa do Sars-CoV-2, vírus que causa a Covid-19, é considerada potencialmente 70% mais transmissível do que a anterior. Ela foi detectada pela primeira vez no sudeste da Inglaterra em setembro e está rapidamente se tornando a cepa dominante em Londres e outras regiões do país. Especialistas disseram, no entanto, que não parece mais letal ou mais resistente às vacinas. Há algumas semanas, a nova cepa era associada a apenas 10% ou 15% dos casos de Covid-19 em algumas áreas britânicas. Agora, a variante é responsável por 60% dos casos em Londres. Veja, a verdade é que nós temos muito medo de mutações. Porque se o vírus mudar muito, ele será um outro vírus. E aí, esse é o risco que nós temos que evitar, de um outro vírus. Mas, por enquanto, a mutação não foi assim tão grande. É uma mutação significativa. Aparentemente, ele aumentou a sua capacidade de transmissão, de pular de uma pessoa para outra e de disseminação da doença. Quer dizer, os ingleses estão dizendo que esta mutação é 70% mais infectante do que a variedade que lá existia. Mas essa é uma hipótese. E eles dizem que a gravidade não mudou. A gravidade continua mesmo que, embora uma notícia seja ruim, a outra não é tão ruim assim. Ou seja, ele se dissemina mais rapidamente, mas produz uma doença que tenha a mesma gravidade. O fato é que nós precisamos encontrar logo o jeito de começar a vacinar, terminar a vacinação, chegar na imunidade de rebanho e parar de ter mais infecções. É isso que nós temos que buscar. E, enquanto a gente não consegue ter o acesso à vacina, temos que ter regras comportamentais. Ou seja, isolamento, máscara, distanciamento social, esse tipo de coisa.